Cara, fã é um bicho complicado, né? Você nunca consegue agradar, você sempre dá o seu melhor, você sempre faz o que você acha que tem que ser feito, mas não consegue agradar. Foi assim com o uniforme do Wolverine, o Wolverine aparecendo ali sem as mangas, teve gente reclamando que tá sem manga, teve gente reclamando que tinha que ter com manga, enfim. E agora é com o uniforme aí do Superman, né? O Superman do novo filme do James Gunn. Teve a sua primeira imagem revelada, né? Imagem oficial revelada ali pelo próprio James Gunn, né? E trouxe ali o ator David Coreswells, tá trajado ali, já com todo o uniforme, né? Numa imagem postada no Instagram do próprio James Gunn. Vamos verificar aí, vamos conferir essa imagem, vamos ver se ela tá realmente ruim. E já tem muita gente falando mal dela e, cara, é só uma imagem, tá? Bom, pra você que chegou agora, se inscreve no canal aí, não deixa de ativar o sininho também, curte esse vídeo. Você vai receber as notificações aí dos próximos vídeos que a gente postar, então a gente vai falar bastante aí do filme do Superman, vamos falar do Deadpool, vamos falar do Wolverine e tudo que aparecer aí desse universo geek, desse universo nerd, beleza? Então segue a gente também nas nossas redes sociais, arroba Supervisão Geek, vamos lá. Pessoal, o James Gunn postou aí a primeira imagem oficial, né, do filme do Superman. Anteriormente já tinha sido divulgada ali a imagem do símbolo e agora o uniforme completo, né? Então pelo que a gente pode ver, é um uniforme bem fiel aí daquela fase ali do Superman do Reino do Amanhã, né? O símbolo não tão redondinho, né? Um uniforme bem parecido ali com o que foi ali, o uniforme do Zack Snyder ainda na questão da textura. A gente vê as botas ali bem destacadas na imagem. E o que chamou atenção na imagem é que tem toda ali a cidade atrás, né, com raio vindo de cima, de baixo, se cruzando ali no céu. E o Superman tipo, caramba, acordei agora, vamos trabalhar aqui, tocou o despertador, eu preciso sair, ele tá colocando ali, ele não tá feliz, né, a maior reclamação dos fãs. Ele não tá feliz nessa imagem, ele tá tipo, ah, vamos pra mais um dia. Cara, é só uma imagem de divulgação, né, pra divulgar o uniforme ali, pra gente poder conferir as texturas do uniforme, as cores do uniforme, pra gente poder comprovar que a cueca vai ser por cima da calça, porque dá pra perceber isso. E aí o pessoal começou a meter o pau falando que o James Gunn já tinha acabado com o filme do Superman. Cara, por uma imagem de divulgação que nem é do filme, essa imagem nem tá no filme, o próprio James Gunn já comentou isso, falou que essa imagem não é uma imagem de gravação de filme, é uma imagem que ele quis postar ali só pra acabar ali com a curiosidade dos fãs. Então a gente consegue ver ali o pega-rapaz, né, no cabelinho dele, a gente consegue ver o símbolo bonitão no peito, a gente consegue ver que o ator tá bem grande, bem musculoso, a gente consegue ver ali detalhes do uniforme, né, tem um pouco da gola ali no uniforme, né, e, cara, tá bonito. Em nenhum momento o James Gunn falou que ia ser diferente o uniforme, vai ser uma coisa totalmente nova, vai ser uma coisa totalmente revolucionária. Em nenhum momento ele falou que também vai ser o uniforme igual do Christopher Reeve, que é a maior reclamação dos fãs, porque os fãs queriam que fosse ali aquele uniforme feito pela mamãe, sabe, todo no pano ainda, aquele pano azulzinho, igual mesmo o uniforme do Christopher Reeve. E aí os fãs teorizaram isso, colocaram isso na cabeça, e se não for assim o filme já vai ser ruim, porque o uniforme é horrível, o James Gunn já tá acabando ali com o universo do Superman. Cara, peraí, é só a primeira imagem, então não tem nem muito do que se falar, é uma imagem de divulgação. Esse cenário, essa janela que tá aí ao fundo, né, essa imagem de fundo, não é uma imagem do filme. A gente pode teorizar, sim, que é o Brain aqui, pode teorizar que é, pode refletir ali o Superman, tem um embate com outro vilão, algo do tipo, teoriza, teoriza, a gente vai teorizar, então você teoriza de uma forma, eu vou teorizar de uma outra forma, mas a gente tem que ficar com o que o James Gunn próprio falou, é só uma imagem de divulgação do ator, do uniforme do Superman. Então, gente, chega de criticar o negócio antes de ficar pronto, chega de criticar antes de tá na tela, porque, por ser uma foto, não tá tratada ainda, não tem os retoques que vão ter no filme, então, esse uniforme ainda vai ser um pouco mudado ainda, vai ser um pouco diferente ainda dessa versão da foto, mas ela vai ter ali os tratamentos digitais ali em CGI pra melhorar um pouco, a capa vai ser um pouco diferente, ou a cor vai ser um pouco diferente, a textura vai ser um pouco diferente, mas o uniforme é esse. Eu adorei o uniforme, eu não esperava muito nada de diferente do que algo do tipo ali dos novos 52, e tá parecendo, tá semelhante, cara, não é igual a uma versão, não é igual a outra versão, não é igual a do Zack Snyder, não é igual a do Christopher Reeve, cara, é o uniforme do James Gunn, vamos aceitar, vamos ver, vamos aguardar primeiras imagens, primeiro vídeo, primeiro trailer, né, o filme sai só em 2025, então tem muito tempo ainda de filmagem, tem muito tempo ainda de pós-produção, tem muito tempo ainda pra que um trailer apareça, então, cara, vamos esperar, com calma, baixar o hype, essa imagem vai trazer à tona ali a discussão sobre o filme, sobre o Superman, precisa, né, porque já tá próximo do lançamento, por mais que seja ano que vem, tá próximo, então, precisa ir aquecendo o público, lembrando o público que tá acontecendo isso, lembrando o público que vai ter um filme do Superman, que é o carro-chefe da DC, cara, Superman, Batman, Mulher Maravilha, ali são os três líderes ali da DC, então, precisa de um tratamento especial. Agradou todo mundo? Não vai agradar todo mundo, pode me agradar, pode não agradar você, pode agradar você, pode não me agradar, mas a gente tem que esperar o filme pronto pra gente ter uma opinião real e sincera sobre o que tá acontecendo. Analisar por causa de uma foto, cara, pena, amor de Deus, é querer o hype e não dá. Então, vamos esperar e vamos torcer aí pra que o filme seja bom, vamos esperar que... Se o Superman estiver pelado no filme, dane-se, o importante é a história ser boa, né, se o Superman estiver coberto dos pés e a cabeça de um uniforme preto, dane-se, o importante é que a história seja boa e que tenha algum tipo de relevância e que seja um pouco fiel ali ao que é nas HQs, né. Então, se for um uniforme preto, pelo menos tem que ter algum embasamento em alguma HQ, alguma história que já teve. Se ele estiver só de cueca, se tiver isso em alguma história, alguma HQ, e fizer sentido no filme, não tem problema nenhum. Então, analisar a foto, analisar o filme por uma foto, cara, vai fazer outra coisa. Então, se você gostou aí, cara, curta esse vídeo, comenta aqui embaixo se você gostou, não gostou do uniforme, se você faz parte aí do pessoal que já tá criticando o filme porque o uniforme é uma merda. Então, se inscreve no canal aí, ativa o sininho, procura a gente lá nas redes sociais, até o próximo vídeo e valeu!